Oi gente! Gente, sejam muito bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal, um vídeo esse que começou no laboratório, né? Como vocês viram. Gente, tomei café da manhã hoje no laboratório. Pra fazer os exames, eu precisava de 8 a 12 horas de jejum. Minha última refeição foi ontem 9 horas, mais ou menos, da noite. Porque aí eu calculei e dava certinho, né? Levantei super cedo hoje pra se atrasar, né? Gente, agora já são 11, 10 da manhã. E sabe o que eu fiz? Nada! Só consegui fazer os exames e entregá-la ao preventivo no laboratório. Não conseguimos fazer mais nada até agora. Eu tenho uma lista enorme de tarefas que eu preciso fazer hoje. Olha aqui a caixa que eu falei pra vocês que eu ia organizar. Já separei algumas coisas aqui pra gente colocar nela. Mas quem disse que eu consegui organizar? Não consegui organizar ainda nada, gente. Mas a tarde tem que render, né? Quando a manhã não rende, a tarde precisa render. Vou colocar as crianças pra escola. Acabei de tirar um peixinho ali pra fazer pro almoço. Fazer almoço, colocar as crianças pra escola. E agitar várias coisas por aqui. Vou pegar a lista. Hoje eu vou ter que ir baseando ali, sempre na listinha, gente, de tarefas. Senão eu vou esquecer. Tem tanta coisa. Eu não posso deixar algumas pendências pra depois, sabe? E aí eu tenho que deixar tudo pronto por aqui. Vou compartilhar aí com vocês nosso dia de hoje, tá certo? Espero que vocês gostem. Já chega aí, ó, deixando o seu like. Aproveita pra se inscrever se ainda não for inscrito. E bora simbora com a gente pra mais um vídeo. Cadê o tapete aqui da sala, pessoal? Se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Ontem eu fiz aquela super fatina aqui na sala. Falei, gente, eu preciso ter a casa organizada pra conseguir me organizar. Se a casa estiver bagunçada, eu não consigo organizar. E a gente tem tanta coisa pra fazer. Que é tão bom assim, ó. Tipo agora, cheguei em casa, sei que tem um monte de coisas pra fazer. Mas a casa tá organizada. Então, assim, o dia flui mais leve, né, gente? Por isso que eu gosto de organização. Só que cadê meu tapete, hein? Adivinha só, o nome dessa travessura é charlotte. Gente, vocês acreditam que ela fez caquinha no tapete? E aí não foi uma caquinha assim durinha, que eu, né, consiga tirar com papel. Não, gente. A gente vai precisar lavar o tapete pra não deixar impregnar no tapete a caquinha dela. Ai, gente, eu não tô acreditando. Mas tá tudo certo. Nem vou focar nisso agora, porque como eu falei, a gente tá nessa correria pra, né, preparar as coisas por aqui. Mas daqui a pouquinho eu vou ter que lavar. Aí eu mostro pra vocês, vou mostrar pra vocês aí o dia, hoje, a correria total. Outra programação que eu tinha pra hoje cedo, assim que eu saísse do laboratório, era fazer o cabelo da Manu, gente. Ela colocou o celular pra despertar cedinho, porque ela queria, né, acordar cedo pra dar tempo pra fazer todas as coisas. Só que não vai dar. Ela viu eu fazendo o cabelo e eu conversei com vocês, né, e falou, mãe, eu acho que eu quero fazer meu cabelo de novo. Tá precisando, né, já não tá, gente, mas tão disciplinado como na época que ela fez, né. Já tem o quê? Dois meses e meio aí indo pra três. Aí ela pediu pra fazer de novo. Eu falei, então tá certo. Amanhã a gente acorda cedo, eu vou acordar às sete, você acorda às oito e a gente começa a fazer. Porque o cabelo dela é, assim, relativamente mais fácil. Você coloca o produto, né, lava, coloca o produto, deixa ali uns quarenta minutos, uma hora, enxágua. E aí depois você seca. E desta vez a gente combinou que iríamos pranchar um pouco mais pra dar um resultado melhor, sabe? Só que não vai dar tempo, né? Aí eu não sei o que eu vou fazer, porque a gente só tinha hoje pra fazer isso. Amanhã já não dá mais pra fazer essas coisas. E aí eu vou ver se eu faço à noite o cabelo dela. Vamos ver o que que acontece. São tantas coisas. Hoje é quinta, tenho aula de inglês. E ela não pode faltar aula, porque ela tem aulas importantes hoje na escola. Então, assim, nada feito de cabelo agora. A gente vai ter que pensar aí num plano B, né? Uma segunda oportunidade pra isso. Mas vai dar certo. Vamos lá, vamos fazer essa correria aqui. O dia tá cheio, mas é manter a calma aí que vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A meta de fazer o feijão era pra ontem. Aí eu não consegui, mas vai dar tudo certo. Eu tenho, gente, eu acho que tá aqui de potinho de pôr feijão. Eu tenho uma marmitinha pra armazenar o feijão aqui, ó. Acabei de achar. Desse tamanho aqui, de 500ml. Aí ontem eu fui na loja de descartar, né? E comprei esse aqui de 150ml. Ah, ainda tem um meio termo, assim. Acho que é 350ml ou 250ml, gente. 150ml que eu vi lá. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho, ó. Desse aqui. É, eu quero fazer e deixar congelado. Tanto tempero. Aqui eu peguei pra colocar o tempero de alho, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu mostrar o tamanzinho. Aí fica ótimo, ó. Colocar coisinhas assim pequenas, gente, na geladeira. E principalmente que dá cheiro nos potes. Então você coloca ali, foi 10 reais esse pacote aqui com 20 unidades. E esse aqui tem 24 unidades. Aí já é de 500ml. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho, ó. Eu gosto de colocar, por exemplo, feijão, ó. É uma porção aí pra gente de feijão. A gente também quer comprar um camarão, tirar a casca e colocar aqui. E a gente vai na feixaria, daqui a pouco, contar. Enfim, é bom que aí fica a comida quase pronta pros próximos dias. Vai facilitar bastante aí os próximos dias. E ontem eu consegui, gente, na casa em vídeo, ó. Comprar a fonte pro cabo. Comprei esse aqui. Não é barato, hein. Paguei 79, gente. Achei, assim, salgado. Por quê? Fonte geralmente é barata, né. Tipo assim, 20 reais, 30 reais, você pôr com uma ponte. Mas com essa entrada aqui, eu só consegui comprar na casa em vídeo. É, e, ó, entrou certinho. E aí um pouco mais caro, né. Ah, paguei 79. Aí agora eu já consigo carregar o meu celular louco. Já tenho caro. E comprei também um tripé, gente. Um tripé de fixar no painel. Eu acho que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem. Nem sei. Um tripézinho pra... Pra fixar no painel. O Beto que comprou pra gente conseguir gravar e conversar com vocês no carro, sabe? Aí vai ser bem legal. É, vamos lá. Vamos fazer um temperinho de alho aqui agora. E já porcionar aqueles potinhos. Olha, eu tô adiantando aqui as fonte. Olha, eu tô adiantando aqui. Olha, eu tô adiantando aqui. Olha, eu tô adiantando aqui. Prontinho, ó. Fiz o temperinho. Rendeu, gente, quatro potinhos desse de 150 gramas. E olha como é que fica bonitinho. Eu coloco no congelador. Aí eu vou tirando, gente. O potinho assim, ó. Dura mais ou menos uma semana aqui em casa. Depende do que a gente vai cozinhar, né? Se a gente receber pessoas ou fazer uma comidinha diferente, a gente precisa descongelar mais. Se não, dura bastante, ó. Tá vendo? Ainda sobrou um pouquinho aqui, que agora eu vou fazer um arroz. Aí eu uso esse e tempero também o peixe. Mas pronto, temperinho de alho já tá feito. E eu não coloco óleo. Às vezes eu bato com cebola. Quando eu quero fazer o tempero de alho e cebola. Dessa vez eu bati o alho puro mesmo no multiprocessador. E sem óleo, sem sal, sem nada. Porque eu conservo no freezer. E aí quando eu tiro, o segredo, gente, pra ele não ficar verde ou não estragar. É sempre usar uma colher de silicone. Nunca de metal. Porque é um metal que estraga o alho, tá? Ou então você colocar uma colher usada, algo desse tipo. Porque daí acaba proliferando, né, gente? As bactérias. Se você tiver cuidado, não perde. Dura bastante. Enfim, agora eu vou congelar. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. Vou mostrar pra vocês. Um, dois, três. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. E vamos lá fora adiantar a lavagem dos tapetes. Pronto gente, estendemos aqui, olha. Tá vendo? Pra secar. Aí tá pegando o solzinho, aliás vai pegar o solzinho da tarde inteira. Aí eu acho que vai secar rapidinho. Esse aqui seca em 3, 2, 1, né? O outro demora um pouquinho mais. Ainda tem um maior que eu tô lavando na máquina. Porque ele é tipo tecido, é mais fininho. Aí eu coloquei na máquina pra lavar. Mas esses aqui, ó, já ficaram limpos. Graças a Deus, né? Esse foi que a Charlotte fez a caquinha. Aquele ali tava um tempão precisando dessa faxina. Aí eu já aproveitei. Matei dois tapetes de uma vez só. E aí vai ficar tudo limpinho por aqui. Ufa, gente! Hora de respirar, né? As crianças acabaram de pegar na escola. São quase 1h15 da tarde. Mas acabei de acabar por aqui. Sabe aquela correria gostosa do horário entre 11h30 e 1h da tarde? Aqui em casa, gente, é o horário mais movimentado. Por quê? É terminar o almoço, colocar o almoço na mesa, ajudar, né? Ligar chuveiro e dar suporte na hora de se arrumar também. Arrumar a merendeira, separar a merenda. Organizar a mochila junto com ele. Principalmente com o Miguel. A Manu hoje eu não preciso mais. Mas o Miguel eu tô sempre dando uma olhadinha na mochila também. Ajeitando a merenda. E aí calçar tênis e levar pra escola. Tudo certo por aqui, gente. Graças a Deus. Ainda consegui almoçar. Sentar pra almoçar com eles. Enfim. Lavei a louça também. A louça tá toda lavada. Tá aqui escorrendo porque é muita louça. Lavei as panelas. Já dei aquele trato em tudo aqui na cozinha. Porque 1h30 da tarde eu marquei de fazer as unhas. Vou trocar, gente. Essa esmaltação aqui em gel. Tá bem crescidinha já. E aí eu quero ir com a unha pronta, né? Ó, a quantidade de coisas que eu já separei aqui atrás. Tava aqui na cozinha, naquele ritmo mesmo frenético. E aí, gente, eu fico me movimentando e pensando. Olha, falta isso. É interessante pegar isso. Vou separar isso, senão eu vou esquecer. Enfim, ó. O feijão tá aqui. Ainda vou cozinhar feijão quando eu voltar. Deixa eu contar pra vocês o que a gente vai fazer. Pra vocês entenderem um pouco do que tá acontecendo. Mari, conta pra gente o que vai acontecer. Amanhã a gente sai bem cedinho aqui de casa. A gente vai madrugar. Porque a gente vai pra uma outra cidade. Nessa outra cidade a gente vai realizar um sonho. E a gente vai compartilhar com vocês. Então, assim, tô arrumando todas as coisas aqui pra gente levar. Porque a gente fica alguns dias fora. Então, tô levando umas coisinhas pessoais. Algumas coisinhas que a gente gosta de ter também. Vocês vão entender tudo aí no decorrer do próximo vídeo já. Vocês vão ficar por dentro de tudo. Não antecipei pra vocês tudo isso que tá acontecendo. Porque a gente tava, na verdade, planejando, né, gente? Organizando isso. E aí, agora eu tô achando melhor contar quando tá acontecendo. A gente compartilha quando acontecer. Vocês tão vivendo aí todo o processo. E aí, conforme for acontecendo, vocês vão vivendo com a gente também. Entendendo. Tá certo? Amanhã a gente tem uma novidade pra contar pra vocês. A gente vai compartilhar todos os detalhes com vocês. A gente tá muito feliz de ter vocês nesse momento também. E é isso. Então, a gente tá fazendo toda essa correria aqui. Pra amanhã a gente tá vivendo esse sonho junto com vocês. Olha que bacana, gente. Vocês estão preparados pra isso? Nossa, eu tô super, super empolgada. Super motivada. Tô vendo aqui se eu deixei algum prato no micro-ondas. Mas não. Tá tudo limpinho. Tudo ok por aqui. E aí, a gente tá preparados pra viver isso amanhã com vocês, né? Na verdade, ansiosos e despreparados. Na verdade, muito ansiosos, né? Por aqui. Empolgadíssimo. Vocês não têm noção. Aí, agora eu vou lá dar um jeitinho na minha unha. Enquanto isso, o Beto, ele vai no borracheiro. Porque tem um pneu lá no carro. Que tá acendendo toda hora a luz do pneu, sabe? Parece que ele esvazia. E aí, a gente tem que calibrar. E aí, daqui a dois, três dias, tem que calibrar de novo. Porque ele acusa lá no painel que ele tá vazio. Aí, o Beto vai ver isso amanhã, né? Porque a gente vai pra longe. E daí, o Beto vai dar uma olhadinha nisso. E também vai aproveitar que a gente comprou os óleos do carro. Vai passar na Auto Center pra fazer a troca. Aí, enquanto ele tá cuidando ali do carro, fazendo essas coisinhas. Eu vou tá lá cuidando de mim nessa uma horinha aí. E volto depois pra conversar mais. E compartilhar com vocês as coisas que a gente for separando e preparando aqui pro dia de amanhã. Tá certo? E aí Vamos lá. Cheguei. Já faz algum tempo, mas só agora eu consegui pegar a câmera pra falar com vocês, gente. Deixa eu mostrar o resultado das minhas unhas. Olha que gracinha que ficou. Coloquei esse rosinha nesse formato aqui mais redondinho também, com furta-cor por cima. Achei que ficou ótimo. Enfim, fiz esmaltação de gel. A unha é minha mesmo, sabe? Tá bem grandinha, né? Mas a esmaltação de gel acaba que eu não preciso fazer toda semana. Ela dura um pouco mais, não sai o esmalte, sabe? Então, como a minha unha cresce rápido, eu nem preciso fazer o alongamento em gel. Só a esmaltação mesmo. Cheguei. Fiquei lá pegada no computador. E lembrei, gente, que eu não fiz o quê? O feijão. Aí, ó, já vou botar aqui agora pra cozinhar o feijão pra fazer. Como ficou de molho quase que o dia todo, eu acho que vai ser mais rápido, sabe? Já até coloquei uma água pra ferver. Vou deixar 20 minutinhos e aí já vou abrir aqui pra gente ver o feijão e porcionar. Não consegui, gente, guardar nada ainda. Ó, cortei uma linguiça pra colocar no feijão aqui também. E a Manu já lavou o cabelo. Chegou da escola, já foi tomar um banho. Aí lavou o cabelo com shampoo, né, gente? Aquele shampoo que eu mostrei pra vocês. E tá ali secando. Aí agora eu vou bater o secador e já aplicar o produto. Aí deixar por uma hora pra depois secar e pranchar o cabelo dela ainda. Gente, não sei que horas que eu vou terminar. Depois disso ainda tem que fazer malo, organizar a caixa. Muita coisa ainda. Mas tá tudo certo. Eu nem sei se essa caixa só vai dar ou se eu vou precisar desocupar outras. Vamos ver o que que vai acontecer? Aí eu vou falando pra vocês. Uma coisa que não pode faltar no meu feijão é isso aqui, gente. Louro. Eu acho que fica tão gostoso, né, o feijão quando coloca louro assim, ó. Colocar algumas folhinhas. Vou pôr água agora. E colocar pra ferver. Tinha outra coisa que eu queria falar com vocês, só que agora eu não lembro. Compramos o camarão. O Beto vai tirar. Compramos dois quilos de camarão, mas ele acha que é muito. Aí ele vai tirar a casca de algum, sabe? Pra gente porcionar também. E já preparar tudo isso, gente. Vamos lá. Vamos começar agora a aplicação da progressiva lá na Manu. Aí eu vou pincelando aqui, mostrando pra vocês. Que eu mostrei há pouco tempo, né? Mas vou mostrar um take ou outro aqui pra vocês também. Gente, o cabelo da Manu, ó. Ele é bem mais cachado do que o meu agora. Isso não significa que o meu é liso, tá? Porque o meu era assim. Aí conforme a gente vai fazendo química. E eu já fiz todos os tipos de progressiva na minha vida. Antes de descobrir a íbera, né? A fashion. O cabelo vai ficando mais liso. Sem formato, na verdade. Aí o da Manu a gente também não vai fazer pra alisar, tá? A gente vai fazer pra diminuir o volume. E tirar esses cachos mais aqui da raiz. Mais o volume mesmo. E aproveitar pra dar uma disciplinada nele. Aí ela lavou com shampoo. E agora a gente vai secar pra aplicar o produto. Aí eu vou secar assim com a ajuda do secador. Com a mão mesmo, gente. Com os dedos. Vou secando pra gente aplicar. Você vai tirar em torno de 80, 90% da umidade dos fios, tá bom? E agora a gente vai tirar em torno de 80, 90% da umidade dos fios. E agora a gente vai tirar em torno de 80, 90% da umidade dos fios. E agora a gente vai tirar em torno de 80, 90% da umidade dos fios. Gente, já tô aqui, ó. Secando o cabelo da Manu. Ela ficou uma hora com o produto. Aí ela mesma enxagou. Enxagou bem lá no banheiro. Enquanto eu tava fazendo a aula de inglês. Eu fiz aula, gente. Acabou agora. Aí acabou a aula. Ainda tá tudo aqui, caderno. Já falei, Manu, senta aqui. Aí, ó. Eu tô usando a escova rotativa. Só que além da escova... Não sei se eu vou estragar a minha escova assim. Eu espero que não, né? Além da escova, eu tô usando o secador, gente. Aí tá indo rapidinho, rapidinho, rapidinho. Chega só um pouquinho pra frente, filha. E aí que eu viro pra cá, assim, um pouquinho. Pronto aí. Pode sentar. Aí tá indo rapidinho, assim. Porque a escova já aquece, né? Isso é calor. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Pronto gente, finalizei aqui a parte da cozinha. Nesse momento ó, já porcionei o feijão, rendeu 3 potes, 3 não gente, 3 de camarão. Cabeça já não tá mais funcionando. De feijão rendeu 5 potes de 500ml, ó. E aí de camarão também rendeu 3 potes, já limpo, descascado, tudo direitinho. Aí eu vou pegar 2, né, vou deixar congeladinho aqui. A gente não vai precisar de tudo isso, mas aí o que sobrar já fica aqui pronto, sabe? Enfim, ó, arrumei a caixa, tá tudo aqui, arrumei uma sacola também. Aqui tá tudo ok, até fritamos um camarãozinho ali, a gente vai terminar de comer agora. Pra pranchar o cabelo da Manu, que eu sequei. Aí vim aqui, arrumei tudo, arrumei as malas. Eu falei, filha, agora a gente senta ali, fica assistindo TV e pranchando o cabelo. Tá tudo certo, gente, por aqui, tudo pronto. Graças a Deus, pra amanhã a gente seguir em frente, sabe? Olha, deu trabalho, mas conseguimos. Ainda tô lavando uma roupinha lá, que a Manu esqueceu uma calça e eu precisei botar na máquina. A sorte que lava e seca, né, gente? Tudo certo. Tchau. 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 Tchau.